E fala molecada, Geração Gamer chegando e começando mais um episódio do Vini Malvadeza no nosso rumo ao estralato tentando seguir a carreira dele e se tornar realmente, mano, o bola de ouro e conquistar, é claro, uma Copa do Mundo pro Braza Será que a gente consegue? E depois, será que a gente volta pro futebol brasileiro com 30 e poucos anos arrebentando no Flamengo ou até mesmo em outro time? Comentem o que vocês acham e eu tô ligado que hoje sim tem decisão pro Vini, cara A gente recebeu uma oferta importantíssima, milionária do Liverpool e temos que decidir Vocês comentaram e, mano, é hoje, pai, hoje tem a resposta Agora sim, rapaziada, o uniforme certinho, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo pra mais um episódio e esse é daqueles Falta pro Real Madrid, o Alaba vem na cobrança, vamos ver, Colé, mandou na área Ah, chuta pro gol, olha o Mariano Dias experimentando de novo Barraram o Benzema, ele se lesionou E vem chegando ali o Sevilla, bola na trave, na cara do Cortual, os caras tremem realmente Vamos tentar meter o contra-ataque, mas tem que ser rápido Real Madrid tá demorando muito nessas jogadas de ataque, ó, tá faltando realmente o Benzema Mariano Dias ali, não sei se vai dar muito certo na parceria com o Vini Aqui o Malvadeza limpou, chegou, bateu Explodiu no camisa 4 Pressiona de novo, sobra pro Viá, velho Eu jurava que tinha muita gente ali na frente Dava pra gente ter corrido mais um pouquinho, carregado essa bola e metido lá no canto Tem bola chegando, hein Olha o Malvadeza ali, recebeu o passe Tentou carregar, volta no Asensio Vini de novo, mete calcanhar pro pai Isso, nesse esquema Aí deixadinha pro Vinícius Júnior Não tá pegando forte o nosso chute Recebe o Vini É pra dar velocidade, é pra dar um gás ali Carrinho só na bola, segue o lance E vai acabar o jogo, fim de papo 0x0 contra o Sevilla A gente não jogou bem E aqui não tem muito tempo, né? Já estamos no último dia da janela E aquela... esse empate aí com o Real, cara Nos deixou agora 10 pontos do Atlético de Madrid O empate contra o Sevilla, aliás, que caiu pra sexta posição Agora, analisando o que vocês comentaram lá no meu Instagram Que eu fiz um vídeo pra vocês votarem e tal E também aqui, né, no YouTube É o seguinte, ó, olhando a classificação na Premier League O Liverpool tá na disputa, tá em segunda aí com 48 O Chelsea tem 55 Tá meio que disparado, mas a gente tem muitas chances de chegar Caso a gente aceite Já na Champions League, inclusive, saiu o nosso adversário Agora é o PSG E o Liverpool vai encarar a Juve Eu digo pra vocês que é o seguinte, cara A gente quer assinar aí com o Liverpool Mais pra ir pra próxima temporada E não nessa Nessa a gente tem que terminar, pelo menos aqui no Real Madrid Já tá na reta final e já tá muito maneiro Se a gente aceitasse, a gente abandonaria aí o Real com tudo que a gente fez até agora Mas é o seguinte, mano Essa série é pra ser rápida É uma série pra ser movimentada Pra ser insana Então, senhoras e senhores Vamos aceitar o contrato E se liguem quem tá chegando Vinícius Júnior assinando aí o contrato com os Reds É o seguinte que eu disse pra vocês, mano Essa série é pra ser uma série bem dinâmica E como o Vinícius Júnior já tá há alguns anos no Real Madrid Não compensa a gente terminar a série, a temporada lá, cara A gente tem que vir pro Liverpool e tentar ganhar essa Premier League Pra ter um desafio bem mais insano aí pro Malvadeza Porém, já começamos, ó No banco de reservas contra o Saltempton Vamos lá pro jogo e ver se eles dão uma chance aí pro Vini no segundo tempo Só dando uma conferida como tá o time do Liverpool, caras Como eu disse pra vocês, sim, ele foi vendido O Mohamed Salah e o Mané na vida real realmente saiu já também A gente tá ali no ataque com o Firmino, que é centroavante Mas botaram o cara na direita Luiz Dias vai ser o nosso concorrente na esquerda Mas não é só ele, né, cara? Tem o Takumi Minamino, japonês ali Além, é claro, do Vini, três pontas esquerdas E tem o Darwin Nunes, centroavante O Firmino também E o Diogo Jota tá jogando hoje nessa posição Se no ataque a gente talvez não tá 100% como tava no Real A defesa tá insana Temos, na minha opinião, o melhor lateral direito do mundo E o melhor zagueiro, Van Dijk E um dos melhores goleiros, o Alisson E que maneiro o Vinícius Júnior Já começa o segundo tempo e tá com a número 10 Porém, me parece que deixaram ele na ponta direita E é isso mesmo, ó Malvadeza pela primeira vez aqui na nossa série Jogando na ponta direita Aí recebe o Malvadeza Já tem tabelinha O Arnold tá de centroavante, véi Olha como tá ofensivo o Liverpool Bola do Fabinho Toca ali Limpou o jogador Olha o Vini passando Pediu na frente Errou Vai, vai, vai Cruza Ah, mano do céu A gente tá apertando um tempão pra cruzar Ele tava tirando o corpo Demorou demais E podemos escapar aqui Vinícius Júnior Cava a falta Vai o time do Liverpool agora pra frente Vamos ver se a gente pede uma bola aqui, ó Maneira Manda aqui curtinha Curtinha pro pai No chão, mano Volta de novo Tem o Liverpool tentando O Vini aparece um pouco mais centralizado agora Já deu tapa na boa na tabela Darwin Nunes Tocou o Vini pra ele Vai, faz, 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 faz Ele fez Gol Mas não valeu Não valeu Tava impedido E muito, né Eu também imaginei Mas, cara, demorou, né O bandeirinha demorou demais pra levantar Tá ali o cruzamento Tá ali o cruzamento Bola pra rede Darvin Nunes Agora sim não tava impedido É gol do Liverpool Gol do Liverpool Apagar das luzes Saiu não errado Deram a bola ali de graça pra gente E olha o Thiago Alcântara levantando pro Darwin Uma estreia que a gente começa no banco Mas, pelo menos, entramos aí na segunda etapa Demos uma assistência que não valeu, né Tava impedido Mas o time consegue a vitória E o Chelsea também vence o Aston Villa por 1x0 Seguem a 7 na liderança Mas ainda tem muito campeonato E aí a gente vai buscar esse título No banco de novo, cara Agora contra o Tottenham E o bom que o Vinícius Júnior Sempre entra aí no início do segundo tempo Dá pra gente correr bastante Novamente ele tá como ponta direita Bora, Fabinho Com o Vini Apareceu, tocou no Darwin Mais atrás Aí o nosso meio atacante trabalhou O Vini pediu Vamos pra chutar Opa! Pra vermelho Pra cartão vermelho No mínimo, seu juiz Chega ali, ele só deu um amarelo No Eric Dyer Mas vamos ver o lance Olha só O Vini já comeu ele no drible O carrinho ali por trás, seu juiz É uma falta daquelas, né Vamos ver uma visão frontal aqui Torcer pra essa bola entrar Não entra Thiago Alcântara na barreira E no escanteio Bola fechada na mão do goleiro Vai tirando a defesa pro Vini Nossa, foi mão Foi mão Foi mão no primeiro lance Cara, nossa Nossa, mano Ele tava com o braço colado Mas pegou na coxa Pegou na coxa No peito E saiu Duas finalizações Na sequência Esse maluco tirou os dois gols E a bola ainda tá viva Aqui o Firmino Thiago Alcântara Por cima É o Fabinho, aliás Agora é sim o Thiago Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vini, Vini Opa! Esse 44 Não vai deixar a gente fazer gol tão cedo Tirou agora até de peixinho Tá todo mundo movimentando aí na grande área O Vini pede essa mais fechada A bola vem Defesa tira Arnold Vamos Fabinho Nossa Firmino devolveu no Vini Abriu jogada Tô passando na boa Que é a nossa esquerdinha Vamos lá, Vini Pra dentro deles Acha espaço Limpou Olhou Tocou Pro Arnold Pra fazer Arnold Gol Do Liverpool Alexander Arnold Gol Na primeira assistência Agora sim Real Não foi impedido Não foi É anulado o lance O Vini toca O Arnold Guarda E aos poucos A gente vai encontrando Nosso espaço Agora pulando Lá pra esquerda Mesmo sendo Ponta direita No clope Na ideia do clope Fabe mais Tem mais Olha o Vini Vai Vini Bota na frente Emerson Royal Teve que parar Na falta Porque o Vini Ia sair lá Dentro do goleiro Vamos lá Malvadeza Vamos lá Malvadeza Já limpou Bonito Bateu Colocado E espalma O goleirão Do Tottenham Tem bola saindo ali Quase um cruzamento Pro Vini Maluco é louco Inverteu uma bola Na grande área Secando novamente O Chelsea Eles vencem também Por 1x0 o Brentford E seguem aí A 7 da frente É uma neblina Danada Mas é um dia Muito bom Porque pela primeira vez Vinicius Júnior Vai começar um jogo É titular Nesse jogo Contra o Watford E estamos novamente Na ponta direita Caraca É isso mesmo Não Dessa vez não Dessa vez na esquerda Aí sim o clope Deu moral pra gente Luiz Dias tá com a bola Chega na linha de fundo Cruzou pro Vinicius Júnior Quase a gente toca Mas tem bola Tem ainda o Liverpool Pede o Vini Domina Toca No Firmino Do Firmino Pro Thiago Devolveu mais na ponta Bola cruzada Luiz Dias O chute de longe Era do Fabinho O time vem chegando Olha o Vini Sozinho Pediu bola Subiu De cabeça No meio Pro Eliott Vai ter mais um ataque Vai mano Vamos lá Firmino Lança Lança o pai E que bola Do Luiz Dias Pro Vinicius Júnior Go 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 Liverpool Vinicius Júnior Camisa Número 10 Na bola De ligação Ali Foi surpreendente O Firmino Toca Luiz Dias De primeira Deixa o Vini Na frente A gente escapa Da falta E solta Uma bomba No cantinho Mais um jogo Decidido Na reta final Pra mostrar Que o Liverpool Tem estrela E o Vini Só tá melhorando A cada jogo Que passa E o Chelsea Tropeçou Brighton 2x0 Finalmente A gente diminui A vantagem Que agora Cai pra 4 pontos E o Brighton Saiu da zona Do rebaixamento Com essa vitória Jogo no Anfield Bola rolando Contra o West Ham É o último jogo Antes do primeiro Das oitavas De final Contra a Juve Na Champions League Vini segue Sendo escalado Agora na esquerda Ele já ganhou A confiança Do Klopp Vamos pedir essa bola Sozinho Demorou Tocou ali Nossa O Fabinho Tentava O Thiago Alcântara Tentava enfiar Essa bola Vem aí com o Vini Vamos pra dentro Vamos pra dentro Vini Vai pra lá Que eu vou pra lá Eu tentei cortar Tá pra dentro O Thiago Alcântara Tentou no Vini Mandou forte Mas deu bom Vamos lá Pé de Vini Pé de Vini Vamos pra cima Vai pra cima Limpou Falta nele Falta nele Vai pintar o cartãozinho Pro Camisa 2 Chegou igual maluco Tá achando do que Olha o Vini Ligeirinho Daquele jeitinho Vini de novo Protegeu Já viu o Thiago Alcântara Escapa ali Vamos time Olha o Vini Correndo pro meio Cruzamento Era pro Darwin Nunes Volta Thiago Alcântara Quase Quase Vamos Pressão aí Na saída de bola deles Chegou bola Pro Vinícius Júnior Vamos arriscar De longe Uma pedrada Reola Defendeu Bola chegou Pro Vinícius Júnior Tá livre Marcação Encostou Ele faz o giro Ele traz Escapa ali Penteia a bola Pra finalizar Chegam dois Chegam três E ninguém do ataque nosso Pra desmarcar Pra gente tentar um passe Dá opção pro Arnold Ele manda pro Vini Agora Agora Vai Cara Não passa Eles tão marcando bem demais Vai pressão Vai pressão Vai vai Arnold Dá um bote Arnold Sobra ainda com o Liverpool Aí tô sozinho Isso 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 Olha o Vini Limpou pra bater Mandou Espa Boa Reola E o nosso time é o rei Do último lance Quem sabe de novo Tabelinha Ele não devolveu Pro Vinícius Júnior Ele tá de brincadeira Comigo Chamberlain Não É o camisa de 77 É o Eliott Tá de brincadeira mesmo O que a gente tocou pra ele Era só devolver O Vini ia ficar cara a cara Com o goleiro Mas a gente tem mais uma chance Ali nessa bola parada agora Vamos ver qual é Bem curta Aí No talento Olha o Vini Pediu Recebeu Vamos Vini Solta a bomba Goleiro de novo Arreola Hoje não quer deixar o Vini Fazer o dele Vamos encostar pra uma bola curta Só manda Só manda Curtinha No chão né No chão né No chão né Pelo amor de Deus Thiago Alcântara Pelo amor de Deus Thiago Alcântara A diferença sobe pra 6 Porque o Chelsea venceu o seu jogo Mas a gente segue na busca Agora é Champions League Contra a Juve Porém olha só Vinícius Júnior tá fora Sequer do banco de reservas Então vamos pular e torcer Pra gente não ter perdido esse jogo Perdemos No One Field Por 2 a 0 E o PSG venceu O nosso ex-clube Real Madrid Por 1 a 0 Tem um jogo da volta A gente vai ter que suar demais Lá na Itália Vinícius Júnior fora de novo Cara Agora contra o Arsenal Sempre é assim né Você chega num clube Pode ser a contratação Mais badalada Mas os caras sempre te barram Aqui no PES e Futebol 2 a 2 Foi o jogo E a gente caiu agora A distância pra 8 pontos Aumentou aliás O Chelsea venceu de novo Klopp agora meteu o time assim ó Diogo Jota de centro avante O japonês O Minamino Lá na ponta direita A gente tá com o meio bem reforçado Mas o Thiago Alcântara Não sei o que tá acontecendo com ele Ele não tá rendendo tanto E tá fazendo algumas lambanças Bola rolando então Contra o Aston Villa Bora pra cima Vinícius Júnior Bola aí Minamino Dele pro Vini Devolve Arnold Vini de novo São 3 Marcando Cavamos a falta Juízo da vantagem Segue pro Liverpool Vai bola Vamos Abre na esquerda Manda por cima Isso moleque Que bola E que batida De primeira Do Vinícius Júnior Vai aí Cobrando essa coxinha O Liverpool Tá no ataque Olha o Vini pedindo Ah Fominha Rola Agora Agora Vini Bate Desvia Ou sem defende Lançamento Posição legal pro Vini Posição legalzaça Legalzaça dele Já girou sobre a marcação Vem trazendo Olhou pro meio Deu toque Travado Segundo tempo Aí vem o Vini Tocou Já tem bola na esquerda Luiz Dias Manda pro pai Não Não cara Não mandou Mas ela tá ainda viva Vini Ah Véio O nosso próprio Do companheiro Henderson Atrapalhou o chute Só vem time Só vem Manda essa pro pai Aí Vini Toque de letra Devolução Na moral Que enfiada de bola Pro Minamino Mas faltou qualidade Pro Japinha ali Tá viva ali Tá viva ali Tá valendo Vai firmino Vai firmino Vini no rebote Vinícius Júnior Goal 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 Liverpool Novamente decidido Nos acréscimos Da partida O Vini pediu Mas o Firmino Foi Fominha Bateu na trave Ela sobra No pé do cara Vinícius Júnior É sinônimo De rede E mais Três pontos Pro Liverpool A pita e juizão Fim do jogo Será que a gente volta Pro combate Voltamos sim Crystal Palace Três a zero No Chelsea Na trigésima rodada A diferença em curta Agora pra cinco pontos Tamo no páreo Tamo junto mano Até o próximo vídeo A cada jogo Que passa O Vini Vai mostrando O seu talento E a gente vai buscando Ser titular sempre Olha o que temos depois O jogo decisivo Pra tentar reverter Dois a zero Acho difícil Mas a gente vai né Tamo junto E até lá